Salve galera, tô querendo me correr, sou o Douglas Mioca, e esse treino é pra quem joga futebol americano, supino! Não falei nem estilo combine, vamos fazer o máximo que vai dar aqui, o pílios tá um pouco abaixo, beleza? Só pra dar aquele up, só pra vocês verem ver, vamos ver, uma série, vamos ver quantos movimentos vão sair aqui? Mas antes, né, se inscreve no canal, deixa o like, chega junto pra fortalecer a família e bora treinar! Beach Press, ovo supino reto! Isso é sete! Ahhhh! Zé nove! Ahhhh! Falou! Falou! Isso aí foi o máximo! Quando falo, o que você faz mano? Dá uma de slay, tira o peso! Tá cheio de muito ouro aqui ó, porque é pesado, cara! Olha a história! Uh! Valeu! Bora treinar!